Item 27, processo 48.500.245.2013.55, recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas SA em face do despacho 1821 de 2013, pelo qual a concessionária não atende aos requisitos de habilitação do leilão de transmissão número 2 de 2013, conforme seu item 10.9.5. Diretor Lator, doutor Andra Pepitoni. Em 12 de junho de 2013, foi publicado no Diário Oficial da União o edital do leilão de transmissão número 2 e o despacho 1821, o qual incluiu a empresa Furnas na lista das empresas não aptas a participar desse certame por não atender ao requisito de habilitação técnica de que trata o item 10.9.5 do edital. Na mesma data, foi publicado no sítio da ANEL na internet o edital do leilão e o comunicado relevante número 1, com a relação por agente de transmissão da quantidade de autos de infração relativa a obras, com penalidades irrecorríveis no âmbito administrativo e a média de atraso na execução de obras, considerando as concluídas após 1º de junho de 2010 ou ainda em andamento, mas que já deveriam ter entrado em operação até 31 de maio de 2013. E em 24 de junho de 2013, Furnas procurou na ANEL a carta 23, na qual apresentou o recurso administrativo contra o despacho 1821, solicitando celebração com o ANEL de TAC, visando a participação da concessionária no leilão ao relatório. Procuradoria. A irresignação de Furnas, que mais parece uma resignação em relação ao edital 02 de 2013, do que propriamente ao despacho 1821 de 2013. Por isso, a procuradoria reforça o que colocou no parecer 305 de 2013, foi o parecer que aprovou esse edital. E nesse parecer 305 de 2013, a procuradoria percorre os fundamentos jurídicos para se estabelecer esses requisitos de habilitação técnica. Por isso, a procuradoria opina pelo desprovimento do recurso de Furnas. É, de fato, conforme bem argumentou o procurador, em que pese o recurso ter sido manejado contra o despacho 1821, na realidade ele ataca o edital número 02. Inicialmente, Furnas argumentou que vem tomando providências com o objetivo de modernizar seu sistema de transmissão, bem como evitar a perpetuação dos atrasos na implantação de suas instalações de transmissão, conferindo maior segurança ao sistema interligado nacional. Além disso, informou que possui plano consistente e robusto de investimento, que consubstancia melhorias e reforços, que confere maior segurança ao sistema e, consequentemente, garante a qualidade de serviço público de transmissão. Quanto às obras citadas no despacho 1821 de 2003, Furnas limitou-se a relatar a situação atual da maioria delas e as principais razões que ocasionaram os atrasos. Ou seja, não houve nenhuma delas em que o atraso foi considerado de maneira indevida. Então, diante das razões apresentadas, Furnas solicitou reconhecimento da empresa como adimplente e apta, tecnicamente, a participar do leilão de transmissão número 02 e dos leilões subsequentes, mediante a celebração de um TAC, conforme previsão da Lei nº 7.347,85 ou qualquer outra forma. Verifica nos autos, senhores diretores, que os elementos apresentados no recurso administrativo demonstram o reconhecimento de atrasos e indicam ações da empresa para solucionar o problema. Também constata-se que a concessionária não questionou a contagem dos atrasos, as datas e os autos de infração considerados no despacho 1821. Furnas argumenta que algumas obras foram concluídas e, em razão das providências de planejamento para eliminar os atrasos, solicitou a revisão da decisão. Dessa forma, Furnas não recorre contra o despacho nº 1821, de 2013, mas contra o item 10.9.5 do edital nº 2, que estabelece o critério de não permitir que concessionárias com atraso sistemático de obras de transmissão participem dos certames. A esse respeito, destaca-se que esse critério foi levado à audiência pública nº 14, de 2013, e também à audiência pública nº 42, de 2013. Em dois momentos, foi discutido em audiência pública. E a de nº 42 foi relativa ao edital de leilão nº 2. E, em todas elas, foi aprovado pela diretoria colegiada da ANEL, tendo sido esse dispositivo integrado aos respectivos editais. Assim, conclui-se que os argumentos apresentados pela recorrente não constituem elemento que possa alterar o seu enquadramento no item 10.9.5 do edital de leilão nº 2, de 2013. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.245.2013.55, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas, contra o despacho nº 1.821, pelo qual a concessionária não atende aos requisitos de habilitação do leilão de transmissão nº 2, de 2013, conforme o seu item 10.9.5, para o numérito negar-lhe o provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. O próprio amplo de leilão decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas, contra o despacho nº 1.821, de 2013, pelo qual a concessionária não atende aos requisitos de habilitação do leilão de transmissão nº 2, de 2013, conforme o seu item 10.9.5, para, numérito, negar-lhe o provimento. A gente está em 13 horas, eu proponho que a gente interrompa a reunião, retornamos às 15 horas. Gostou, doutor Julião? Então, está bom. 15 horas. Um da vontade muito ver. Não. Um da vontade muito ver. E aí E aí